Eu estou pensando aqui, enquanto você falava, na escalada do Jornal Nacional do dia 7 de setembro. Escalada é uma expressão do jornalismo, que são as manchetes ali, a abertura do jornal. De uma empáfia, de uma arrogância, apontando para aquelas pessoas que estavam ali na manifestação, como se elas tivessem se apropriado do verde e amarelo para defender pautas antes. Aquilo, Fiuza, me deu uma vergonha. 33 anos de jornalismo, eu jamais imaginei que veria uma escalada como aquela.